E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei aqui para vocês curiosas óbvias de Band 10 que você tem que saber, senão você não manja. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, você sabe qual foi o primeiro Alien de Gelo do Band? Igual na Ártica? Não, não foi o Igual na Ártica. Não, não foi o Mega Óleos. E muito menos o Friagem, e sim o Chama. Não precisa ter efeitos colaterais, o Band acaba pegando um resfriado, uma gripe. Aí quando ele se transforma no Chama, ele acaba tendo os poderes invertidos em vez de fogo. Poderes de Gelo. Então isso faz dele, ironicamente, o primeiro Alien de Gelo do Band. Bom, e o Vilgades, a gente sabe que ele é o principal antagonista aí de toda a franquia Band 10. Só que isso faz dele meio que um enxerido, sabe por quê? Por causa que todo final de série, ele tem que aparecer. Não importa se seja uma apareçãozinha, que ele não tenha nada a ver com a trama, mas ele tem que aparecer. Tipo, no clássico, no episódio hipotético Adeus e Javaitate, que a gente sabe que não é o verdadeiro final, mas é mais um final de temporada ali. Não é o verdadeiro final do clássico, até porque é um real dado alternativo. O Vilgades aparece lá como o antagonista do episódio. E também ele está presente no verdadeiro final do clássico, que é o filme Band 10 Segredo do Omnitrix. Em Band 10 Força Alienígena, ele está presente como o antagonista ali junto com o Albido, em A Batalha Final Parte 1 e Parte 2. Em Band 10 Supremacia Alienígena, mesmo o vilãozão ali da temporada sendo o Diagon, o Vilgades está presente nos três últimos episódios, o começo do fim, o inimigo Supreme Parte 1 e Parte 2. E até em Benezuela Universo, que o vilão é o Maltruant, o Vilgades não tinha nada a ver com isso. Quem aparece ali no episódio Um Novo Amanhecer é o Vilgades do passado. Ele aparece ali só para ajudar o Maltruant, aí leva uma suor do bigotóide com os poderes do chama. Mas conta que ele apareceu. E até mesmo no Band 10 Reboot, no episódio Alien Extinction, o Vilgades aparece. Claro, não era o Vilgades do Ben do Reboot, era o Vilgades do universo do Ben 10 Mil do Mal. Mas mesmo assim ele aparece ali no flashback. Então isso mostra que o Vilgades sempre tem que aparecer nos últimos episódios, não importa as circunstâncias. O cara é realmente um enxerido, viu? Não cansa de aparecer nunca. Bom, e falando em vilões que aparecem sempre, né? Além do Vilgades, que aparece em todas as quatro séries e o Reboot, Também tem o Doutor Animal, a Encantriz e o Rex, que aparece em todas as séries de Band 10. Claro, o Rex, em Omniverse, ele não aparece como um vilão, né? Até porque ele quis se converter para o bem, cansou de apanhar e virou aí um profissão. Mas mesmo assim ele não deixa de ser um dos personagens que era vilão e que apareceu em todas as sagas. O Cuspidor e o Beixa são os únicos aliens do Band 10 clássico que não falaram. Tipo assim, o Cuspidor não é que ele não pode falar, já que o Derek J. White confirmou que se o Cuspidor fosse aparecer, Em Band 10 Omniverse, ele ia ter um dublador, entendeu? Então isso prova que ele pode falar. No caso é que as situações ali que ele apareceu, ele apareceu muito rápido. O Ben 10.000 ou o Ken, eles transformaram no Cuspidor só para dar uma cuspida lá, aí já virava outro ali. Então um precisou falar, entendeu? Não é que ele não pode falar. Só que mesmo assim a gente conta, né? Que ele foi o ar que não falou, juntamente com o Beixa, que ele já falou normalmente em duas ocasiões. Uma no episódio Ataque do Fantasmático, que ele falou até com a própria voz do Ben, só que foi um sonho ali. Tudo bem, eu estou aqui para ajudar você a descer. E também no episódio Inspidor 13, só que ali era o Kevin que estava transformado no Beixa, aí ele falou para fazer a piada lá do carrinho, né? Então essas são as únicas exceções em que o Beixa aparece falando. Só que aí você fala, ah, mas o Beixa Supremo falou assim, mas é o Beixa Supremo, não é o Beixa normal. O Beixa Supremo, ele sim, ele pode falar, ele ganha esse poder com os milhões de anos teóricos no pior cenário possível. E só uma nota aqui, é que muita gente pensa que o Beixa Supremo só apareceu uma vez no episódio O Prisioneiro 775 sumiu, mas não, né? Ó, vamos ver se você é irmã já mesmo. O Beixa tem duas aparições. A segunda é no episódio O Inimigo Supremo Part 2, que inclusive marca essa aparição sendo o último Supremo utilizado pelo Ben em Supremacia Alienígena. E no geral, vamos dizer assim, já que o Ben não vira mais Supremo depois da lei. Em um universo quem vira é o Albido. Mas voltando ao episódio Inspetor 3, em que o Kevin vira o Beixa e a Gwen também vira Alien, os dois juntos viram vários Aliens. É engraçado que nesse episódio, eles mantêm a mesma voz da Gwen e do Kevin, mesmo eles terem transformado em Alien. Coisa que com o Ben não é assim, né? A gente sabe que cada Alien que o Ben vira é uma voz diferente. Agora com a Gwen e o Kevin não. Tipo, não é a primeira vez, né? Com a Gwen, a Gwen 10, por exemplo, no clássico, no universo. Ela mantém a mesma voz dela, mesmo transformada no Alien, só muda assim a entonação e tudo mais, entendeu? Mas a Cartoon, pra mostrar que ela não bota muita verba em Ben 10, eles não tendem nem pra contratar dubladores e tudo mais, pra usarem da Gwen, do Kevin. Tipo, no Reboot, antes a voz dos Aliens era a mesma voz do Kevin. Depois que eles colocam ali pra ter umas vozes diferentes, mas antes era a mesma voz do Kevin. Tá entendendo? É engraçado isso, né? Que a Gwen e o Kevin se transformam, mantém a mesma voz e o Ben não. Mas a gente sabe, né? Que o único Alien que foge disso é o Ultra-T, em que como o DNA é incompleto e tudo mais, aí o Ben acaba tendo a mesma voz quando se transforma no Ultra-T, só que é uma voz assim, mais robótica. Mas isso na continuidade original, no Reboot, por algum motivo, ele não tem esse negócio, né? Tipo, o Ben se transforma no Ultra-T e muda a voz normalmente. Talvez seja por causa que a biologia é diferente, aí não teve um negócio do DNA incompleto no Ultra-T do Reboot. Então, esse é o motivo do Ultra-T não manter a mesma voz do Ben. A gente sabe que todos os Aliens do Kevin, eles são contrapartes dos Aliens do Ben, certo? Bom, o Bash Maw, ele não é bem assim, por causa que ele serve como o rival do Ratt, só que ele não é um apoplexiano e também muito menos um Lobo-Anne, né? Já que a gente viu no filme do Ben 10 contra o Universo, que os Lobo-Anne são da mesma forma da quantidade original. A gente vê ali o Lobo-Anne que aparece, ele é igualzinho ao Ian no Ducha, ao Blitzwolf no clássico. E o Bash Maw ele é uma outra espécie, mas mesmo assim ele não deixa de ser ali o rival do Ratt e ele sendo aí o único dos Aliens do Kevin, que é exclusivamente do Kevin. Já o Gax, que é o Alien preferido de muita gente aí que assiste o Ben 10 Reboot, ele também existe na quantidade original. Só que assim, se o Ben Prime fosse se transformar no Gax, ia ser um Gax totalmente diferente do Gax do Reboot, já que as biologias das espécies são diferentes no Universo do Prime e do Reboot. Tipo, o Gax, ele pode disparar lasers naturalmente. O Vilgax no Prime, ele só pode fazer isso por causa do Desafio do Conquistador, absorveu de um dos 10 heróis de 10 mundos, não é uma coisa natural da espécie dos Quimeras Sugeneres. E o Vilgax Prime, ele pode se transformar naquela forma Lula, que é a forma verdadeira dele, só que o Vilgax do Reboot ele não demonstrou fazer isso, entendeu? Então no caso do Gax Prime, seria diferente em quesito poderes do Gax do Reboot. Mas o que seria da hora a gente ver o nosso Ben Prime virando, seria que desde o episódio do Lobis Ben, a gente tem essa vontade de ver o Ben se transformando no Vilgax e a gente só tem essa vontade saciado no Reboot. Então é isso, galera. Comenta aí quais curiosidades vocês já sabiam, quais vocês não sabiam. E deixa aquele like, se inscreva no canal, bora bater logo aí os 100 mil inscritos, coloca aí hashtag rumo ao 100k, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho